TV Seven Nights, patrocínio Plaza Avenida Shopping, cada dia melhor pra fazer você feliz Santa Casa, quase um século de muita saúde Sempre ligada com o mais importante, a sua vida Opticentro, laboratório óptico Eu abro mais um programa Seven Nights com muitos assuntos importantes de São José do Rio Preto Lembro a você, meu telespectador, que nas próximas semanas Eu estarei passando os detalhes da campanha do Dia das Mães Do Plaza Avenida Shopping, o novo shopping da cidade No início do programa, eu entrevistei, aqui no Espazio Café O presidente do Núcleo dos Jovens Empreendedores, Júnior Vila Nova E os preparativos da quarta corrida de rua e caminhada Seven Nights não param Essa semana, nossa equipe esteve visitando a Academia Vitor Esportes Aqui você fica sabendo sobre declaração de imposto de renda Informações essas trazidas pela Melo Contabilidade Encerrando o programa dessa semana com festividade Estivemos na nova sede do Ligue Shopping Germânia A TV Seven Nights começa agora Música Música O Núcleo dos Jovens Empreendedores, Júnior Vila Nova O Núcleo dos Jovens da CIRP de Rio Preto É uma equipe de jovens dinâmicos dispostos a crescer profissionalmente e pessoalmente Engajados na formação de propostas à comunidade E aqui comigo, na semana que foi comemorado o Dia dos Jovens O representante da classe, Júnior Vila Nova Tudo bem, Júnior? Tudo bom, Fernandinho? Tudo jóia Júnior, qual o primeiro passo para o jovem empreendedor frequentar o Núcleo? Veja bem, boa pergunta Eu gosto de lembrar o seguinte Nem todo empreendedor é um empresário E nem todo empresário é um empreendedor Então muitas vezes as pessoas ficam assim Ah, mas eu não vou na associação comercial No Núcleo dos Jovens porque eu não tenho empresa Como diz o nome? Núcleo dos Jovens Empreendedores Jovens que a gente diz é jovem de espírito A pessoa não precisa ser um empreendedor nato já Basta ela querer conhecer como funciona As reuniões são às quartas-feiras Na associação comercial que fica na rua Silva Jardim 3099 E às seis e meia da tarde Qualquer jovem de qualquer idade pode participar dessas reuniões E o projeto Virtual Educa, como funciona? Fernando, um dos pilares do Núcleo de Jovens Empreendedores é a capacitação Porque nós acreditamos que se nós capacitarmos o jovem Ele com certeza vai conseguir empreender Ele vai conseguir montar a sua empresa E ter uma vida sadia Porque existe uma pesquisa do SEBRAE Que os empresários que se iniciam 80% chegam a dois anos de vida e acabam a empresa Então nós queremos é justamente quebrar isso daí Nós queremos é que uma empresa tenha uma vida longa Então para isso, como resolver? Capacitação Além disso, se o jovem cria uma empresa Ele vai criar riqueza Ele vai criar emprego Enfim, ele vai circular, ele vai girar Então, por ser um dos pilares do Núcleo de Jovens Empreendedores Nós desenvolvemos, através da nossa diretoria de capacitação Do Stefanos Nós desenvolvemos esse projeto Que é o Virtual Educa Júnior, e por falar nisso Tem uma turma que faz visitas técnicas em loco É, o nosso pensamento é o seguinte Nós temos que conhecer as empresas Nós temos que saber como que as determinadas empresas deram certo Qual que é a receita do sucesso Então, para que nós tivéssemos esse acesso Nós, então, criamos as visitas técnicas Que são visitas que os jovens fazem a determinadas Não só empresas, mas entidades também Então, a gente vai em determinada empresa E lá nós temos uma pessoa responsável Que vai nos mostrar como é toda a gestão daquela empresa E isso não deixa de ser um projeto de capacitação nosso também Júnior, outra coisa importante É que o núcleo estimula o relacionamento no mundo corporativo Não há como negar isso Quando eu fazia parte da CONAG Que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários Eu dava palestras E no final da minha palestra eu dizia o seguinte Que eu gostaria que esse movimento jovem Tivesse acontecido na minha vida Quando realmente eu era bem mais novo Com os meus 20 anos Hoje eu estou com 38 anos Por quê? Porque ela te abre o leque de tal forma, Fernando Que é difícil a gente mensurar Mas o que eu posso dizer é o seguinte No meu caso, uma experiência própria Depois que eu entrei no movimento jovem Com o associativismo Os seus contatos multiplicam assustadoramente E com isso os seus negócios também se multiplicam Eu quero aproveitar também a oportunidade E agradecer o Renato do Espacio Café Que semanalmente a gente está aqui Trocando uma ideia com o empresário Com uma pessoa formadora de opinião E trazendo um assunto importante para a nossa comunidade E lembrar a você que está nos assistindo Que a direção do Plaza Avenida Shopping Está preparando uma campanha carinhosíssima Para o Dia das Mães Júnior, agora nós vamos falar na Menina dos Olhos do Núcleo Que é a realização da Festa das Nações Que acontece no Serviço Social São Judas Tadeu Como estão os preparativos para 2009? Para você ter uma base em números, ô Fernando Quando nós assumimos a festa Ela dava alguma coisa em torno de 40 e poucos mil reais De lucro líquido para a entidade O São Judas Tadeu Nós assumimos, passou para 60 No segundo ano passou para 70 e pouco No terceiro ano nós chegamos a 135 mil reais De lucro líquido para a entidade E aí nós aproveitamos esse embalo Esse ânimo que está Que envolveu todo Não só a diretoria do Núcleo Como também a diretoria da Associação Comercial Aproveito aqui para agradecer Todo o apoio que eu tenho recebido Do Maurício Pelode E eu aproveitei todo esse pôlego que nós estamos E eu já tenho excelentes notícias Uma delas é que nós já conseguimos Uma verba de 100 mil reais Para a realização do evento E nós falamos assim Poxa, por que nós não vamos visitar Os consulados? Então nós fomos nas embaixadas De cada país Que está sendo representado pela festa E lá nós pedimos o apoio De que forma foi? Na forma como eles puderem ajudar Seja com decoração Seja com roupa Seja com cardápio Ou até com recurso mesmo Então, quer dizer Nós estamos Graças a Deus A mil A festa está muito bem organizada Esse ano Pretende ter Muitas novidades Que eu não vou adiantar agora Vamos deixar mais próximo Só quero lembrar o seguinte Dia 11, 12 e 13 de junho A população de Rio Preto Tem um compromisso Com o São Júlio da Estadeu Júnior, eu quero agradecer A sua presença Aqui no Plaza Avenida Shopping Nesse bate-papo Super descontraído Você vê que as pessoas Estão passando Fazendo as suas compras Tomando o seu café Olhando aqui Para a nossa entrevista E a gente quer dar Esse dinamismo Programa Seven Nights Que está chegando Chegando perto Da sua marca histórica 500 programas 500 exibições São 10 anos E eu abro espaço aqui Para que você deixe O endereço eletrônico Do núcleo de jovens empreendedores E o telefone de contato também Bom, o telefone Da Associação Comercial É 3214-9433 O site da CIRP É acirpsjriopreto.com.br Música Música Música